Seja muito bem-vindo ao canal e eu irei resolver a prova de nível superior da Banca AOCP, Instituto AOCP, para o concurso público da EBC, da Universidade Federal de Sergipe. É um concurso do ano 2016, as questões de raciocínio lógico e matemático estão de número 11 a 15. Essa prova, por ser uma prova de nível superior, dá para você aproveitar as questões em outros concursos que você possa estar fazendo dessa banca. Vamos para as questões, para as perguntas. Eu vou ser bem objetivo nas resoluções para que você ganhe tempo nos seus estudos. Então, nós temos aqui o seguinte, nós temos a questão número 11, onde ele fala que dá sequência que a pessoa pula os degraus na escada e ele mostra que vai do 2 para o 5, para o 7, para o 10, para o 12, ele dá a sequência e fala que esse número vai de 1 a 102 e pede para que você analise essa sequência. Dessa forma, sobre essa sequência, é correto afirmar que salva. Ocupou todos os degraus com números pares. Ele está perguntando se ele ocupou todos os degraus com números pares. Ora, do 2 para o 5, ele pulou o número 3 e o número 4, e 4 é um número par. Então, ele não ocupou. Ocupou apenas os degraus pares. No caso, aqui eu estou vendo o 7 e o 5, que são ímpares. Esse aqui também está errado. Ocupou apenas os degraus múltiplos de 3. Os múltiplos de 3 serão 3, 6, 9. Como ele ocupou o 5, o 7, o 10, o 17, que são números que não são múltiplos de 3, está fora. Agora, você tem aqui o 5 e o 50. O que acontece? Ele diz aqui o seguinte. Ocupou todos os degraus múltiplos de 5. Como eu vejo isso? Eu vou olhando aqui na sequência. Do 5, ele foi para o 10. Aqui, pulou 1, foi para o 10. Depois, vai aqui para o 15. O próximo que ele iria seria o 20. Depois, lá na frente, o 25, o 30. E passaria, sim, pelo degrau número 50. A alternativa correta é a letra D. Ocupou todos os degraus múltiplos de 5. Questão número 12. Algumas operações financeiras são calculadas a partir de uma simples multiplicação. Exemplo disso é calcular o preço de uma mercadoria que terá desconto de 10% sobre o preço da etiqueta. Ao se multiplicar o referido preço da etiqueta pela... Vamos ajustar aqui. Agora está legal a pergunta pela fração 90 sobre 100. O que acontece? Quando ele te dá um desconto de 10%, vai sobrar quanto? Você vai pagar 90% pelo valor. Então, 90% seria 90 sobre 100. Então, você vai pegar o valor e vai multiplicar por esses 90%. Sendo que esses 90%, você vai ter o valor inicial vezes 90 sobre 100. Que é justamente a multiplicação que ele está abordando aqui. Que ele está falando. Se certa mercadoria sofreu dois descontos sucessivos, sendo um deles igual a 20% do preço da etiqueta e, sobre o novo preço, um outro desconto de 30%, É correto afirmar que, ao final do processo, o preço correspondia à fração do preço inicial. Aí você tem o valor inicial. Que você vai multiplicar. 20% vai ser o quê? 80 sobre 100. Ele vai descontar os 20 lá, da mesma forma que ele fez aqui com os 10. E o novo desconto será de 30%. Então, vai ser 70 sobre 100. Daí, você elimina esses zeros aqui. Faz 8 vezes 7. Vai ser 56 sobre 100. E aí, simplifica esse valor aqui. Você pode estar dividindo ele por 4. Você pode estar fazendo aqui 100 por 4, que dá 25. E 56 por 4, que vai dar 14. Então, em cima do valor inicial, você vai ter a multiplicação de 14 sobre 25. Esse seria o fator alternativa correta aqui, letra B. Se A e B são subconjuntos do conjunto dos números naturais, de modo que A é um conjunto dos números primos. Então, A, você vai escrever aqui que são os números primos. E B é o conjunto dos números impares. Então, você tem isso. É correto afirmar que a diferença, os primos menos os ímpares, vai gerar para mim apenas o número 2. Por que o número 2? Porque nos números primos, você vai ter o 2, 3, 5, 7, 11. E assim vai. O único número primo que não é ímpar é o 2. Então, quando você fizer os números primos menos os números ímpares, você vai subtrair todos os números ímpares que têm nos números primos e vai sobrar o número 2. Então, o que sobra? Sobra um conjunto unitário. Então, a diferença é um conjunto unitário, que só tem um elemento, que é o 2. Alternativa correta, letra C. Questão 14. Se todo x é a, aí você vai dizer que x é igual a a e todo a é igual a y, é correto afirmar logicamente que x é igual a y. Significa que todo x também será y. Alternativa correta, letra A. Todo x é y. Você pode fazer dessa forma matemática, também pode fazer de outras formas, através de conjuntos, mas aqui é a forma lógica mais efetiva para resolver a questão. A proposição, se não há pão, não há fome, é equivalente a... Então, note que você está tratando aqui um se, aqui teria um então, um se então. Então, a equivalência de um se então. P, então, Q. Isso é equivalente a você ter quem? Não que, então, não P. Que foi o que ele abordou aqui, a contrapositiva. Então, como aqui a primeira frase é o P e a segunda é o Q, você vai inverter e vai trocar. Só que aqui está, não há fome. Aí, você vai escrever se há fome. Você vai tirar esse não aqui, porque você vai ter que colocar a frase oposta, né? No caso aqui, não há fome. O oposto é há fome. Aí, vírgula. Como aqui vai virar o então, então, você vai colocar aqui não há pão. Isso aqui, aqui eu teria Q. Se eu escrevo não Q, eu escrevo há fome. Certo? Aqui eu tenho P. Se eu escrevo não P, o que eu escrevo? Eu escrevo não há fome. Não há pão, desculpa. Não há pão. Então, na hora que eu vou construir a frase, se há fome, não há pão, alternativa correta, letra E. Eu sou o professor Tiago. Desejo sucesso e aprovação no seu concurso. Vejo vocês.